E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 4, 3, 2, 1... Ué... Travou? Cadu DH! Tá aí, meu lindo. Primeiro sorteio que ele ganha. Login eu sei incorreto aí, Cadu. Deixa eu mandar o QR Code, você escaneia aí o QR Code, fechou, irmão? Mano, o Cadu tá falando que o celular dele tá cagado. Ele não sabe o login ou ele não sabe a senha dele, ele não consegue escanear o QR Code. O que eu faço? Não, sem problema. Vamos tentar ajudar ele. Às vezes o celular dele não é dos melhores, às vezes é lento mesmo. Eu já tive celular bomba. Às vezes o celular é... Aí, agora foi. Boa. Pronto. Tamo aqui na conta dele. Vamos lá. PicPay, cupom sonho, 100 dólares. 100 dólares vai virar 135 seu cupom sonho, né? Naquele jeito. Hoje o sorteio diário pra quem depositar no CSGonete usando o cupom sonho é de uma... Ursus Doppler. Vambora que bora. Mano, eu queria fazer uma loucura pra tentar estourar a boa, velho. Deixa eu ver como é que tá a parada. Batalha contra os bots. Gastamos bônus nessa batalha. Apenas o bônus nessa batalha contra o BotJoy. O BotAlbert e o BotBob. Aí o Bot2, filho de uma puta. Acabou. Nossa. Nossa. Nós ainda lançamos uma K-Headline, só que o filho da puta pegou uma... Os pitiu com farm de velho. Tá, agora nós vai lá pro Taulo Mini. Taulo Mini. Taulo, qual o motivo da live de 12 horas? Se tu tá feliz, eu sempre tô feliz, né, irmão? Graças a Deus. Dificilmente vê... Oh! Luvinha. Um. 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 Dozentos e setenta e um dólares. Um. 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 Tchama no Profit. Ah lá, velho. Parabéns. Mas... Você nunca vai ver Saulinho triste, velho. Saulinho sempre tá feliz. É... Pô, muito abençoado. Tenho vocês aqui. Tenho minha família God. Tenho minha esposa maravilhosa. Porra, minha vida é o meu sonho, tá ligado? Bora, Clã. Deixa eu solicitar essa feidizada aqui. Ai, que coisa linda. E quantos dólar, né? Tem setenta, né? Ele depositou cem, perdeu a batalha, ainda tem setenta. E já pegamos a luta. Queria saber o que ele quer. Caduzinho. O que tu queres, Caduzinho? E aí, Clã? O que a gente pega aqui pro menino? Cadu, manda aí no sussurro. Tem ursos Blue Steel. Tem talon. Tem luva King Snake. Deixa eu ver o inventário dele. Já que ele não quer pedir, a gente escolhe o que é melhor pra ele. Ó, ele tem algumas skins. Tem caixinha, mas não tem faca e não tem luva. Não tem faca e não tem luva. Sendo assim, vou pegar uma faca pra ele. Qual faca dessas é o estouro? Pra primeira faca dele. Eu gosto muito das ideias das Casey Harden, hein? Eu gosto muito... Porra, essa ursa, as Casey Harden, se vier bonita, esquece, hein? Se vier bastante azul, esquece. Talon? Talonzada? Talon é agude. Tem baioneta? Tem baioneta também. Talon ou baioneta, Clã? Talon, Talon, Talon. Vamos de Talon. Vamos no safe, né? Vamos no safe. Talon é Talon, não tem erro. A ursus Casey Harden, a gente teria que contar um pouco com a sorte dela vir bonitinha. Pronto, Talon já tá no bolso. Tem 71 doll. Será que não é que consegue amassar o bote aqui agora? Cadu! 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 E já foi. Bote Albert. Filho da rapaziada. Tá bom, tá bom. Não deu, não deu. 35 doll. Vamos garantir mais uma skin pra ele aqui na caixa samurai. Já era. Saímos com uma Talon pra ele. Depositamos 100 doll. Saímos com 300. Aí uma AK-47 Phantom. Nossa, 3 dólares? Que cofébile horroroso. 564 mil. Tome. 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 Agora, ó. Grito atrás do grito. 3 gritos em sequência. 4 gritos. 5 gritos. Aí a gente tenta uma luva pra ele, pra ele sair de facluva. Dava pra nós ter tentado a luva com aquele 70 doll, né? Ao invés de ter ido fazer batalha. Verdade. Mas tá bom, tá bom. Tá lindo. Ganhamos uma Talon pra ele. Ganhamos uma AK pra ele. Essa Talon aqui na Steam deve valer... Deixa eu ver como que ela vai vir. 270 dólares? Ela vira... Como? Minimaware. Caralho. Minimaware. Aí sim. 1.757 reais. 1.757 reais. 3.60 dólares. E ainda tem AK, né? De mais uns 15 reais. Vou colocar aqui... 80. 363 dólares. Legal, 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 legal. Parabéns aí, Cadu. Na hora que chegar a Talon, tu aceita. Muito linda. Vou mostrar pra rapaziada aqui como mais ou menos vai vir a Talon sua. E aceita AK também. Lembrando, csgo.net cupom sonho. 35% de bônus. Depositamos 100 dólares. Saímos com 360 doll pra ele. Coisa linda. Caixa Saulo Mini cupom sonho. Aí, a Talon. Essa daqui tá float 012. Pô, essa Brasas no CS2 ficou meio que um metalizado também, né? Um metálico. Passa a luz, ela até dá uma legalzinha. Coisa linda, irmão. Congratulations. Parabéns. Faquinha top. csgo.net cupom sonho. Chama no profite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho